Fala galerinha aqui do meu canal, quem tá falando eu vou trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje dia tá 4, eu não repare barulho por causa que eu tô aqui Mas então já deixa seu like, se inscreve no canal e o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos, então bora lá Vamos, gente, tamo com 3 inscritos, tamo, eu quero, falta só 2 pra 5, aí eu vou tá passando o vídeo de como baixar o GTA de graça Tá, não falei pra vocês, mas quando bater 5 inscritos eu vou ensinar como baixar o GTA de graça Tá Ou tipo, até outros jogos de graça, tá, playtime, darting off the band, etc Tá, galera, eu tô dando uma arma, sabe que eu quero ver, depois de eu troço Vou tá, vou tá, vou tá, vou deixar pra aquilo que eu não tô botando aqui Porque vai ser branco WTF Tá, agora eu vou tentar pegar esse aqui, esse primeiro aqui Mesma coisa Então, muda o pé. Continua com ela, aqui nesta vez. Tá? Toma, meu Deus, deixa o esparo aí. Aparece e pronto. Nossa, quase batido. Felícia! Tô para aqui, vou só ver o que que é. Agora, vamos. Ah, vamos. Vamos ver, esse aí eu não gosto. Ah, não, tem esse carro. O bicho não conseguiu fazer uma curva. Ah, não. Vamos. Hoje que eu já tinha. É só acelerar, fazer uma curva, não é que tiver que fazer uma curva, se puder. Esse botão aqui, ele consegue fazer uma curva perfeita. Mas eu que jogo faz um tempo. Porque tá com uma curva. Por favor. Eu vou dar uma crampada aqui. Ali, ó. Eu sou sério. O caralho. O caralho. O caralho. O caralho. Esse caralho aqui. Ah, não. Para vocês que não viram o meu vídeo, eu não ouvi um vídeo do Snapchat 3 aí, que eu postei ontem. Dá uma passada aí. Para ver, ele é muito fácil. Nossa. Olha o?! Olha o caminho que eu estou fazendo aqui. Olha o goleiro que eu não sei. Era o 2! Não. Não sabia. É que... A vôsia que eu vejo muito a ver com o chat. E a por isso atrás. Por isso atrás. Ah, não. não, bate leve tá não repare barulho e tem polícia eu roubei o carro e tá, não faz polícia galera, então minha a minha irmã tá querendo uma coisa, só que daí eu não sei daí daí a sombra tá lá gritando daí ah, polícia ah, tidak lebar kartek, setiap ini tuh nah, vou pijuk sama pecah normal dia, eh, eu vou acho que isso tá eee 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 eee